Você sabia que os valores nutricionais informados nos rótulos dos produtos alimentícios podem variar até 20%? Agora, de acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, os fabricantes terão que incluir essa informação no rótulo. A larga margem de variação, porém, segue permitida. Os rótulos ainda são importantes para informar os componentes dos alimentos. O problema é que eles podem conter até 20% a mais ou 20% a menos do que indicam na embalagem. E até essa decisão da Justiça, o consumidor nem precisava ser informado disso. A dona Marilene, que tem diabetes e precisa confiar no que diz a embalagem para poder seguir a dieta, diz que o sentimento é um só. Enganada, completamente. Aí, como é que a gente vai saber? É difícil, não é? Dá para confiar? Não dá. Produto nem não dá para confiar. O risco pode ser pior para quem tem diabetes, hipertensão e colesterol alto. De acordo com essa prática da indústria, um pacote de macarrão instantâneo, que segundo o rótulo tem 65% de todo o sódio que um adulto precisa consumir em um dia, pode ter, na verdade, 80%. Imagina só, do 100% de sódio que essa pessoa deveria comer, uma única massa já pode ter 80%. Pode dar uma crise hipertensiva, sim. Pessoas que têm problema de colesterol, pode aumentar o nível de colesterol, sim. A nutricionista afirma que a margem de 20% na composição dos alimentos é muito alta. Segundo ela, em alguns países, essa variação é de apenas 1%. É bom a gente informar as pessoas que têm essa margem de 20%, mas seria interessante também a gente tentar baixar essa margem. 5% eu acho que é extremamente viável. A dica é apostar na alimentação natural. Trocar os produtos embalados pelos que devem ser descascados ainda é a melhor opção para garantir a saúde. A de dica é o número 2. A dica é aonde é a esempio do que devem ser descontuggiados. Veja o número 1.